Oi fofoqueiros, é babado. Hoje é o grande dia pra saber quem vai pra viagem, quem ganhou nos pontos. E a Camilinha tava fazendo de tudo pra ganhar, e eu acredito que é pra deixar a Cat de fora. Ela contou até um fuxico da Daninha com o Andin, e disse que os dois estavam na rede no maior amasso, que até confirmou com a Sapa que os dois estavam no maior grude. E o Ítalo ficou passado, pois não quer mais Daninha com o Andin, pois os dois não se entendem. Quando chega uma menina nova, ou um boyzinho novo, os dois se afastam, e depois ficam sofrendo, sem não ter nada. E o Ítalo disse que não quer ser vovó tão cedo. E olha só essa fofura, a Laura com o blush da Camilinha. Que linda! Vocês estão gostando da Laura na turma? Deixe nos comentários. E hoje tem ensaio, pois tem dancinha nova vindo por aí. E olha só esse bolete da Camilinha. Confere o vídeo, assiste até o final e deixe seu comentário. Choc, dito fofoque! Está começando mais um vídeo. Bom dia, minha linda. Bom dia. Bom acordar. Bom dia que ganhou. Eu vou só acordar, estou só esperando. Eu vou fazer agora. Olha a mulher, estava aqui na peleja de um mingau. De um sonho. Eu estava com a minha cara, meu filho. Acordei, estava ela. Mamãe, papai. É que eu sou os dois. Ela me chama do lado de um, ela me chamando de mãe. Aí a mamãe. Aí as vezes ela já se fez. Ah, papai. Tu tomou todinho. Eu não acredito, meu Deus. Meu, quem foi que tomou isso aqui tudo? Foi tu? Não acredito. Quem foi que tomou esse mingau todo, gente? Quem será que foi? Quem foi que tomou? Eu tomei. Foi tu? Mentira. Pai, me dê um cheiro agora. Olha, dê um cheiro, pai. Papai, dá um cheiro em você. Me dê o brinquedo? Dô, que eu peguei o brinquedo. Ganhou de volta. Papai, estou comprando o meu brinquedo, pai. O que é qual o brinquedo? Essa aqui é a rosa. Tu não tem esse? Eu tenho. Tu quer o que agora? Quer qual o brinquedo agora que o papai compra? O brinquedo. O brinquedo. O carrinho, papai, pra mim. O teu carrinho chega... Hoje é o que? Terça? Sai hoje de lá o carrinho agora. Vai chegar amanhã aqui. Já que ele tem o carrinho papadinho grande. Que tu entrou dentro. Não tem ele? Não tem o carrinho. Vixe, vai o cachorro? Sim, eu amo o brinquedo. Bora cavar o dente, bora? Bora. Bora. Bora covar um dentinho. Bora covar um dentinho. Olha a bagunça do meu banheiro. Que velho vai chorar o marco. O carrão que eu dei a moto e o carrão. Tu lembra? Sim. Então o carrão chega amanhã. Pra tu entrar dentro dele e andar aqui. Não, papai. O que foi? Pai, volta pra piscina, pai. Volta pra piscina, mãe. Vamos merendar e depois nós vamos. Bota, sim. Você. Vai deixar o colchão, o meu medinho chegando na porta. Eita, Camila, tá dando banho. Todo mundo pra ganhar uns pontos, menina. Ela pode dar banheiro, não tem que pode. Já banhei dez vestidos e dez bocôs já. Nas minhas contas. Arrumei seu quarto ontem. Tá ligeira, viu? O seu banheiro. Não tá deixando nada pra ninguém. Não tá deixando nada pra ninguém, hein? Foi. Ela aproveitou que todo mundo perdeu o ponto. Ela quer pegar, ver se empata, se passa. Eu vou cantar cedendo. Tem um xixi? É não. Mulherzinha, tu vai dar contagem de fonte que hora, hein? Pertinho de meia noite. Tipo assim, dez da noite. Não, não. Vai passar de mim até lá. Se eu fizer merda. Não, mulher. Por favor, já, já. Na merenda. Com todo mundo. Depois que passar, tipo assim, cinco da tarde. Que eu vejo que não tem mais jeito. Aí eu faço a contagem. Eu tenho um fuchico. De quem? Você tem um fuchico. De quem? De Daniela. Olha só a foto que eu faço ver. O que foi? Eu vou passar pra mim. Pera, já vou, já vou, filha. É o quê? A minha mãe tá fadando. Sim, mulher. Deixa eu voltar aqui com o fuchico. Ontem, quando a gente chegou no parque, tu entrou na zona, cansada. Deitou o quarto, quando eu falei, ah, e fora. Onde estava na rede vermelha e Daniela na rede verde. Eu tenho as câmeras. Puxa, pra ver. Eu sabia que estava com o meu pai. E eu, e eu fiz, eu queria só confirmar que o Darlana eu ouço. Quando a Darlana chegou, eu perguntei. Quando eu perguntei, a Darlana falou que é a verdade. O pai, faz, 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 me perguntar. Aqueles no pó, tá no mesmo lugar. É porque quando eles estiveram nas últimas vezes, acontece coisa que não é pra acontecer. É, é do pior mesmo, vocês imaginam. Só que isso, com muita irresponsabilidade, né? E aí eu vou freando, pra depois eu não ser volto tão cedo. E mais. Andi no outro dia, rasga a Daninha. E Daninha fica igual a uma cachorra. Aí isso me deixa na indignação. Aí eu já proibi que os dois fiquem nesse vínculozinho. Porque quando chega uma menina diferente, ela impula pra menina. E Daninha fica chupando dele. Porque Daninha, né, chegou no meio de um casal. Já ficou aí, tá sofrendo. Porque ela sofre, mas o pai é que não sofre. E Daninha, quando chega o machim, aí a Daninha fica pro machim. E Andi fica com ciúme. E depois ele finge que não tava com ciúme. E depois joga com a culpa na cachaça. Aí eu não gosto desses negócios. Aí eu corto os vínculos mesmo. Acordar o dentinho. Mudar a pasta. E aí, Darlane. Comprou uma pasta infantil e uma escovinha mais bonitinha? Que eu comprei a adulta. Traz. Chupa chupeta lá. Não, chupa chupeta e marreão, né? Não. É, traz as coisinhas dela, uma madeirazinha, as coisinhas dela. Tem aqui também? Já acabou? Não, tem. Pra ela. Não, ela tá usando tudo adulto. Pronto, tudo infantil. Eu chamo o papai. Vai morar com o papai mesmo? Sim. Na menina. Papai, ele tá comprando suas coisas, viu? Tá comprando a minha coisa. Suas coisas tudo. Mas não tá pegando as coisas da sua casa. Aí quando for pra lá, você usa de lá. E quando vier pra cá, eu vou usar de aqui. Tá bom? Tá bom. Poder comprar shampoo, condicionador, sua taxa de... A rosa? Sim, tudo rosa. Muito rosa, hein? Tudo rosa! Manda mensagem, ela é tudo rosa. Aquela escova sozinha, um dente, gente. Olha. Uma escova só. Dá pra ajudar? Papai? Vamos ajudar? Eita. Vai ficar com a boca tão cheirosa lá, hein? Como o papai tava improvisando suas coisas pra não perdi a mamãe. Papai mandou comprar hoje tudo. Vai mandar comprar suas roupas. Vários looks pra você usar. Olha a boca. Olha. Ah, Zy, que sorriso que vai ficar boncão. Cópia. Cópia. Cospia. Eita. Ah, 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 ah. Bora se levantar? Bora. Ah, papai, mochinho. Bora, mulher. Chega. Diga assim, bom ideia. Bom ideia. Chega. Bora merendar, bora, Laura. Bora, Laura, merendar pra nós pôr gente aí pra piscina, Laura. Chega. Bora, 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 bora. Ganhei um prêmio no extra. Ok. O Renato tá cagando. Isso que eu li pra mulher. Né? Fechou. Tá no concorzinho aí, filha? Tô cagando. Ela fez, ó. Ela fez. Ai, tô querendo mijar. Ai, eu acho que ela tava com vergonha de mim, né? Ela fez, eu tô querendo mijar. Ela só me chama. Pra cagar, ela me chama. Ai. Ai, quando é eu, é derlânia. Ai, quem me ajuda é os pontos. Ai, só foi, ela fez. Eu tô querendo mijar. Não tá querendo descer. Eu se concentro na água, Renata. Que aí vai fazer xixi. Ai, quando pensa que não. Quando eu saio, quando eu fico, é bom. Com xixi. Só o pilotão. Só o cheiro. Cheiro. Cheiro de flores. Hoje vai ser acirrado esse negócio, viu? Uma perda de ponto, né? Um aumento de ponto. Vai ficar um top 3 babado. Daninha, Ketney, Camila. Andinha zerou os pontos. Tem mais nada. Até não pega mais ninguém na carreira. Que o negócio dele vai tá fazendo em caixa. E aí, casal maloca? Calma, nós vamos merendar, mulher. Primeiro. Ô, meu Deus. Não tem, não, viu? Se tiver babado. Quer? Mas nem é querer ir jogar pra mãe cuidar, não, viu? É querer ir cuidar. Pra você sentir um babado um pouquinho. Ah, tô pedindo demissão. Chega. Bora, meu filho. Em um minuto que eu pisco o olho. É que linda. Que lindinha, meu Deus. Muito fofinha, muito fofinha. Muito bolotinha. Gato com a minha língua, Laura. Quem fez a maquiagem com você? Eu, minha menina. Nossa, fala comigo. Você não entende, não é? Dá um cheiro. Tô, tô com a tua mão. Tô com a tua mão. Gostei, hein? O dedo é minha família. Mas e ela que eu gostei? É pra pintar o meu rote assim. Tu quer fazer o delineado, é? Quero. Quando eu comecei a pegar, porque eu já vou mostrar a pontuação a vocês como é que tava. E como é que tá. Tava assim antes da gente sair. Tava desse jeito aqui. Isso aqui foi já com soma de agora, né? Eu somei e subtraí os pontos e cada uma perdeu. E as três perderam o ponto. Isso aqui, gente, que eu risquei era a pontuação que era aqui de baixo. Eu tinha que colocar a primeira daqui de antes, menos o ponto. É por isso que eu risquei. E tá essa ordem. Em primeiro lugar, vocês tão vendo meu dedo aqui. Segundo lugar, vocês tão vendo meu dedo aqui. Terceiro lugar, vocês tão vendo meu dedo aqui. Hoje nessa casa ninguém fica com o telefone, porque ninguém pode dizer nada a ninguém. Só que uma das três já tá perto de dizer assim, que não dá certo, não dá tempo mais. Que é essa daqui que eu vou botar o dedo, ó. Deixa eu ver. Não. Deixa a Renata dizer quem é. Renata, quem é que tem menos chance, Renata, de ganhar? Quem tem menos pontos é comigo. Aí eu tô na minha cabeça como é que vai ser esse negócio dos pontos. Se eu vou fazer a pessoa que tem mais pontos, puxar alguém, ou se eu levo as duas que tiver mais pontos. Porque eu não posso levar três pessoas pra essa viagem. Eu acho que é mais justo as duas que tiver mais pontos que se esforçarem. Porque é o seguinte. Eu vou pra uma festa. Ah, mas eu... E eu não posso levar todo mundo pras festas, por mais que eu queira. Né? E eu não sou entrão. Eu vou pra festa. Ainda mais tu, né? Que eu vou... É pra melhorar o nome da menina. Que melhorar o nome da... Da Maria Flor. É? Maria Lins, Maria Flor. Maria Lins. Pra festa de Maria Flor. Só que eu não resolvo as coisas com o Virgínia. Então o rapaz disse, ó... E eu não vou falar, vou levar quem é pra levar. Você, Euro e mais duas pessoas. Então... É, porque ela já sabe que duas pessoas já fazem um cabaré. Imagina doze. Acaba com a casa da mulher. Não é, mas doze ia ser tudo, né? É, mas aí só sai dando a liberar da festa, né? Vai vir, não libera a festa. Não, mas mesmo assim, é a viagem dos pontos. E aí já é a viagem dos pontos. Então, eu... Já unir o útil com o agradável. É, já vou unir o útil com o agradável. Porque eu já vou pra essa festa, né? Inclusive é dia 22 a festa. E lá, mulher, dá pra outra viagem, né? Não. Faz sim, mulher. Aí de lá a gente já volta. Porque vocês têm a semana do negócio da escola. Que vocês ensaiaram e vão desfilar. Que é do dia 25 ao dia 28. Ela disse que é uma dessas datas que vai ter. Ela tem que chegar aqui antes. Ah, então depois das semanas a pessoa que vem nos pontos pode viajar pra outro lugar? Porque... Já foi. Mulher que viaja aqui, que aí, né? Dois dias. Olha! Dois dias, não. Mulher. Tá reclamando? Não, tô reclamando. Aí eu vou decidir já já o que eu vou fazer. Vamos ver o esforço delas hoje. O que é que vão fazer. Aí quando chegar às 10, 11 da noite, já dá pra dar o resultado. Porque não vai dar tempo virar. Só se alguém estiver muito perto de uma da outra. Mas eu vou avisando a vocês. Já tem meu telefone todo mundo. E quem entrar hoje vai ficar sem celular pra não falar nada. Que quer de sumir o encaminhado? Tá ficando as coisas. Não, que quer de sumir pra ficar no quarto. Porque eu fui lá dentro, não tem nada. Porque ele já já pensou do outro. Vai, ela tá achando coisa. Vem cá. Eu também. Oxi. Eita, Lu. Não. Oxi. É, fizeram não. Só me parou com o corpo. Eu e o xixi. Vai, vai. É, foi pro meu quarto. Te apontar. Não falei. Viu? A Laura tá ajudando a caminhinha. Nem que eu não vou. E a Laura tá ajudando a caminhinha. A Laura vê o mijo. Caminhinha. Caminhinha, mijo, pode. Ela ajuda. Tô passando com ela. Eita, chegaram. Eita. Eita. Não é cochilar, não. É agir, viu? Não é cochilar, não. É agir, viu? É, eu já vou tomando um telefone pra ninguém dizer da votação, viu? Ó, ainda pra falar da votação das meninas, não. Vocês não. Faltou quem, hein? Que cochilou. Tá tudo bom aí, hein? 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 Mulher, tudo fechou aí, me deixou. Eu não fechei não, na fala fechou sozinha. Entra. Só duvido de hoje. Balé. Balé, adora. Tudo, tudo, viu? Tudo, tudo. Bora, meninas, dá o nome. Carregadíssimas, bora. Cara, toma, meio. Tá faltando só daninha aí ainda. Bora, porque não há. Vamos ver se é aqui, ó. Isso, pronto. Toma, toma. Cabelo, toma. A ponta dos cabelos. Antes de ontem fizeram o que pra mim? Exigências. Exigências. Aí hoje, não. Aí falta só o seu, que eu não achei. Que ela queria beber. O Azul. Como é o nome? Bumbu. O nome do Azul? Bumbu. Bumbu. Ah, Royal Salud foi, foi, foi. Royal Salud, quem pediu Bucanas foi? Não tinha o meu. Você pediu Old. Faltou uma cor da exigência. Mas hoje todo mundo vai sair daqui caindo. Royal. Porque se ele tem que abrir o apetite, ela vai beber. Pode trazer dois Royal pra ela. Olha ali. Goldinho de Laura. Eita, Laura. Isso aqui tudo é de Laura. Isso aqui não. Isso aqui é de Natura. Ah, sim. Ela quer as duas, né? Ela quer as duas, né? É, tá sozinha dela. Olha aqui, Rojão. E aí, chegou? Hoje já sa... Não, não, não. Hoje vai ser o seguinte. As cria vão dormir cedo hoje. Que as cria já fizeram tudo o que tem que fazer hoje de tarefa de escola, de trabalho. Só que eles tem que estar presencialmente lá pra resolver uns babados. Acho que é nessa semana na onda que tem a semana do SEMAEC. Que é o projeto que é o projeto que a escola vai, que a gente vai estirar, que a gente vai estirar, que a gente vai estirar, que a gente vai fazer um monte de coisa. Um, dois, três, vem. O que é isso? Vai estar aqui, ó. Rapidinho. Vai estar aqui, é da língua. O que é isso? Tem que ter sintata. Chamei. Vem. 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 Ó. Vem. É só isso? Ó. De novo, só a gente. Vai. Cinco. Cinco. Seis. 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 Cinco. Seis. Sete. E foi. Vem. 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 Então, levinha. Empaque tu vai. Não corre. Hoje é o seguinte, logo, para no ensaio. Não bebeu, tá no hotel, hotel. Aqui de casa, não bebeu, não tá aqui, quarto. Combinado, né? Combinado, né? Tudo bem limpinho, movimento bem limpinho. Isso. Agora, nós para. Cinco. Ó, vai direto. Nós para agora, aqui, todos. Agora, eu vou dar lixo. Tá. Cinco. Seis. Sete. E foi. Pou, 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 pou. Fugá na vida. Pou. Isso. Tô limpo, na primeira vez. Não tô engolindo o passo. Por isso que minha barriga tá seco. Tá, tô, gente. Sim, sim. Bora todos, daqui. Fiatura. Sete, oito, foi. De dó e pá. Vamos ver se... Vai, viada. O carro, amor. Vou lavar o carro. Tá bom, amor. Leva meu outro, amor. De olho, viu, filha? Tá bom. Te amo, amor. Vai lá. Ai, que namoro tóxico. Tudo tem que estar com desconfiança. Tem. A época do chifre, nossa, já passou. Hoje, nós... Pode manter o chifre, mas não. Chifre que ratinha de botar, já botou. Aí, pra não sofrer o chifre, eu previno. Deixa eu voltar a ensaiar, porque eu já sei que eu vou ver. Ai, que tóxico. Sou tóxica. 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 Obrigado.